Olá, meu nome é Felipe Brizola, sou contrabaixista e compositor, professor do Conservatório de Tatuí de Contrabaixo Acústico e Contrabaixo Elétrico dentro da área de música popular. E eu estou aqui hoje para falar um pouco para vocês sobre as possibilidades do contrabaixo acústico e sua aplicação dentro da música popular. Mais especificamente, eu gostaria de falar sobre construção de linhas de walking base, que é uma importante ferramenta para o estudante desenvolver melhor o seu senso harmônico, desenvolver uma maior consciência do que utilizar em cada tipo de acorde. Então, hoje nós vamos falar sobre uma progressão harmônica de blues. E, para começar, vamos pensar em três ferramentas para poder fazer essa construção dessas linhas de walking base. Escalas, arpejos e aproximações cromáticas. Se a gente tomar como exemplo uma progressão harmônica de um blues, um blues em fá, em fá dominante, nós vamos ter aqui, então, a escala dominante, o modo mixolídeo de fá. Que é parecido com a escala maior, mas que tem a sétima menor. Vamos pensar nos arpejos dominantes. E em aproximações cromáticas, que são notas meio tom acima ou meio tom abaixo das notas alvo. Então, por exemplo, dentro de um arpejo de fá dominante, eu posso pensar no fá. Vou pensar um lá bemol aqui como uma aproximação cromática para o lá, que é a terça maior. Vou pensar um si natural como uma aproximação cromática para o dó, que é a quinta justa. Vou pensar no ré, que é a aproximação cromática para o mi bemol, que é a sétima menor. Então. Certo? É muito comum nós notarmos nas gravações de jazz, de swing, que durante a execução da melodia da música, as linhas de walking base são construídas com mimas e com algumas vírgulas, algumas variações dentro dessas possibilidades. Mas a base seria mínima, né? Então, ou seja, duas notas por compasso. E quando começa a sessão de improvisação, aí a linha de walking base passa a ser de semínima, ou seja, quatro notas por compasso. Então, eu vou fazer aqui um chorus tocando em mínimas, tocando dessa maneira um pouco mais espaçada, e depois vou fazer a linha de walking base tocando com semínimas. Então, vamos lá. Um, dois, um, dois, três, quatro. Agora em semínimas. Um, dois, três, quatro. Então, como vocês puderam ver, a primeira execução, o primeiro chorus, eu fiz uma linha usando as mínimas, mas com algumas possibilidades, com algumas variações no meio, e depois passei para a condução em semínimas, pensando muito nessas possibilidades, usando escalas, arpejos e aproximações cromáticas. Lembrando que um ótimo jeito de entender melhor isso e absorver a linguagem, além do estudo, do instrumento, do estudo com playbacks, é a audição de gravações, de gravações dentro do estilo, e também o entendimento de como os diferentes contrabaixistas da história pensaram nessas mesmas linhas de walking base. Ok? Então, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Um grande abraço. Obrigado.